Bom, está por aqui também o vereador Heiler Seabra, o soldado Raí da Polícia Militar, a esposa dele, o garotinho, o menininho, o filho, e também o Robson, né Robson, da Sovelência do Gaúcho, né? É esse. Bom, vamos começar com o Heiler. Heiler, fala pra gente um pedacinho desse trabalho que está sendo realizado aqui na Companhia da Polícia Militar de Sebas. Esse trabalho foi desenvolvido pela Simone, a Simone é professora, diretora de uma escola em Renato, é parceira da nossa agrupação em Cidadão. É um trabalho que vem... É re-diretor, né? Ah, então é escala pra mim. A gente já trabalha em parceria com eles lá já há algum tempo, com projetos ambientais, com também projetos com as crianças, reciclagem, questão de água, né? O que aconteceu? Na conversa nós temos um programa agora, já aproveitando esse momento pra falar, no dia 20, que é o Criança Feliz no Série de Clube, uma quinta edição, um projeto maravilhoso onde a gente leva todas as crianças pra dentro do Série de Clube. E temos como parceira a Simone. E nessa conversa a Simone teve uma excelente ideia, que era apadrinhar, trazer as crianças do lar e fazer esse primeiro contato com a Polícia Militar, que vai estar tendo a guarda, O cuidado dessas crianças naquele momento. E aí ela vai poder falar mais desse acontecimento aqui. Bom, a gente quando começou a conversar, a gente pensou assim, como a gente vai amparar realmente as crianças de uma forma igual? A gente lembrou das crianças do lar, que elas não tem como elas saírem lá do lar pra ir nesse evento, por quê? Porque cada uma tem uma história por trás, né? Então tem uma certa dificuldade. E aí conversando com o Robson, a gente pensou assim, mas a gente não pode deixar eles de fora, a gente tem que incluir eles de alguma forma. E aí a gente pensou na Polícia Militar, pra adrinhar essas crianças, né, nesse dia do evento, aproximar eles, pra eles poderem ver também a Polícia como heróis, né, porque foi a Polícia que tirou eles ali naquele momento das famílias ali, porque cumpriu uma ordem. Então eles às vezes têm um pouco de receio, um pouco de medo da Polícia. E hoje eles vão estar podendo conviver com a Polícia de uma forma harmoniosa e ver a Polícia com heróis. E eles vão crescer cidadãos mais conscientes, eles vão crescer vendo que eles podem também, mas na diferença da sociedade, assim como a Polícia faz, assim como o grupo Açao Cidadão faz, né, porque eles fazem um trabalho maravilhoso. Eu, particularmente, sou apaixonada pelas ações que eles fazem. Sempre que posso, eu estou presente, eu estou ajudando, né, porque eles fazem coisas maravilhosas e coisas que realmente têm significado para a sociedade. Tá bom, tá o Robson também, né, Robson? Sim. Que é do Grupa Açao do Cidadão. Dudu, esse ano é a quinta edição do Projeto Criança do Feliz. E o tema é direito de ser criança. E nós associando uma situação com a outra, por que não trazer as crianças do lar, das crianças do lar do grupo, para o nosso evento, que é o tradicional. E com isso, a Simone teve a ideia, a brilhante ideia de incluir um apadreamento para essas crianças e todo um parado do Ministério Público, do Claudemir, que é responsável do lar das crianças, nós conseguimos a parceria com a Polícia Militar, que a Polícia Militar comprou a ideia e está sendo, hoje está acontecendo o primeiro contato entre a Polícia Militar com essas crianças. E com certeza, como a Simone falou, é uma interação, é para ver essa realidade, o que a Polícia Militar hoje está trazendo para a sociedade. E no dia do evento, que vai ser no dia 20 de outubro, todas essas crianças vão estar com os seus padrinhos, que é a Polícia Militar, lá no evento, lá no Projeto Criança do Feliz, com todos os direitos de qualquer outra criança. E se torna um projeto mais grandioso, vai pegando mais dimensões em relações às nossas parcerias. Ok, gente. Valeu, então. Interessante, Bruno. Eu queria só salientar uma coisa. Esse projeto não aconteceria sem a atua do comandante, do major Cunha, sem a parceria aí do Borba, Tetralho, para cá. Então é interessante a gente frisar, porque essas pessoas foram de fundamental importância para que esse projeto pudesse acontecer. Ok, obrigado, gente. Sucesso pelo trabalho do Grupo Ação do Cidadão, juntamente com a Polícia Militar. Obrigado.